Música Nenu aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou responder 3 perguntas que estão me fazendo no Instagram Que é basicamente por que eu voltei para a construção Por que eu não faço Uber e Lyft E por que não compensa mais fazer delivery por esses aplicativos, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, está chegando agora Seja bem-vindo, já se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like para ajudar na divulgação do canal, beleza? Vamos lá, vou responder por que não está compensando mais você entregar de carro Por que eu parei de fazer entrega de carro? Basicamente porque são muitas horas trabalhadas para uma renda pequena São muitas horas trabalhadas para ganhar um salário de bosta Para falar o português claro, né? Tipo assim, quando eu comecei no Uber Eats, pagava muito bem Tanto que quando eu comecei, eu alugava um carro Eu conseguia pagar o aluguel do carro seguro na semana E ainda tirar uma grana boa para mim Eu alugando o carro e pagando o seguro desse carro alugado Eu ainda tirava mais do que eu tirava na construção Trabalhando de segunda a sábado, por exemplo, né? Para vocês verem como o Uber pagava bem, né? Para falar em valores assim, eu ganhava uma... Quando eu alugava carro, eu ganhava uma faixa de 700 dólares na semana mais ou menos, né? Depois que eu comprei o meu carro Que aí eu tirei a despesa do aluguel de carro Aí eu ganhava mil dólares fácil Tipo, nem me esforçava muito, sabe? Eu trabalhava basicamente três dias na semana E fazia mil dólares nesses três dias Como que eu trabalhava? Eu trabalhava na sexta-feira das quatro à meia-noite Eu tirava pelo menos 200 dólares No sábado e domingo, que é os melhores dias para entrega do Uber Eats, pelo menos Eu tirava aí, brincando, 350 dólares cada dia Você pensa, tipo, eu trabalhava 12 horas Igual eu mostrei no vídeo para vocês, né? Começava meio-dia e terminava meia-noite mais ou menos Ou dependendo de como estava o movimento Às vezes ia um pouquinho mais, uma hora, duas horas da manhã, né? Teve vezes do começo, quando eu comecei mesmo Até quatro horas da manhã eu já trabalhei Da meio-dia até as quatro horas da manhã Mas por quê? Porque eu sabia que se eu batesse a meta Que eles tinham antes, que era 32 corridas Eu tinha pelo menos 350 dólares garantido naquele dia Então, ou seja, eu preferia muito mais me matar sábado e domingo Regaçar de trabalhar Porque eu sabia que eu ia ter os outros dias livres Para fazer o que eu bem entendesse, né? Que era o quê? Me dedicar ao canal, né? Passear, viver, sabe? Esse foi um dos principais pontos Por que eu saí da construção e fui para o delivery, né? Porque eu tinha uma qualidade de vida muito melhor Trabalha bastante, não vou mentir para vocês, né? Porque trabalhar sábado e domingo mais de 12 horas é bem puxado, né? Mas você ter uma recompensa no final, né? Você ter um salário bom Isso daí fazia toda a diferença, né? O que acontece? Saiu um escândalo no jornal, no New York Times Falando que o DoorDash, uma outra empresa de delivery Ele estava roubando os chips dos drivers, né? Roubando as gorjetas dos drivers, né? E aí, o Uber, para se proteger Eles meio que tiraram todas as promoções que eles tinham, né? Tipo, todos os incentivos, né? Que eram as promoções lá Você fazia 5, ganhava 8 Fazia 5, ganhava 5 Fazia 4, ganhava 6 Então eles tinham essas promoções e tiraram isso E aí o Uber ficou só com o valor das entregas Além de que, eles reduziram a tarifa das entregas Antigamente, a gente pegava Uma corrida de 2 milhas Daria pelo menos 8 dólares Hoje em dia, uma corrida de 2 milhas Dá 3,50 mais ou menos, né? E também quando você fazia uma corrida muito longa Por exemplo, 4 milhas A gente ganhava 15 dólares, 14 dólares Alguma coisa, assim, sabe? Eu até ficava feliz quando vinha uma corrida longa, né? Porque eu sabia que ia dar muito dinheiro Além do chip, né? Mas aí o Uber reduziu isso drasticamente, sabe? Sobre essa questão do DoorDash aí Eu posso até fazer um vídeo Pra vocês falando como que foi, né? Se foi interessante Deixa aí nos comentários Se tiver bastante comentários Eu posso até falar Toda essa situação do DoorDash aí Que eles roubavam os chips dos motoristas, beleza? Então, se vocês quiserem esse vídeo Coloquem nos comentários aí Se tiver bastante, eu faço Mas voltando ao assunto O Uber tirando essas promoções, né? E reduzindo a tarifa Tipo, meio que virou um trabalho escravo, sabe? Por quê? Imagina, você tem Cada corrida agora do Uber Tá dando 3,50 mais ou menos 3,54 dólares Se a gente pegar uma média de 3,50 por corrida Pra mim fazer 140 dólares 140 Tipo, não é nem 150 Não é nem 150, 140 dólares Eu tenho que fazer pelo menos 40 corridas Ou seja, tipo A minha meta era 32 corridas quando começou, né? 12 horas de trabalho Imagina você fazer 40 Tipo, pra nem ganhar nem 150 dólares Tipo, pra mim não compensa, sabe? Por quê? Eu tenho que pagar gasolina Já começo devendo, né? Igual eu mostrei pra vocês, né? Eu encho o tanque Então eu vou gastar aí pelo menos 25 dólares Tudo bem, não é muito caro Mas eu... Imagina, eu vou ter que rodar muito mais que 12 horas Pra poder fazer 150 dólares Tipo, não compensa, sabe? Eu vou até mostrar pra vocês um print aqui Da minha conta do Uber Quando era bom Pra vocês comprovar que eu não... Eu não tô falando nenhuma groselha aqui Olha isso daqui, ó Eu trabalhei quinta, sábado e domingo Nem trabalhei na sexta Porque na sexta é um dia muito bom Sábado e domingo eu trabalhei o dia inteiro Olha isso, eu tirei 800 dólares, véi Em dois dias e meio, véi Porque na quinta eu trabalhei... Eu tenho certeza que esse dia aqui Eu trabalhei, tipo, das quatro às meia-noite no máximo, véi Mais um dia aqui, ó Trabalhei sexta, sábado e domingo, véi 836 dólares Hoje em dia, pra você fazer um salário desse No Uber Eats, no caso Aqui em New Jersey Você tem que trabalhar de segunda a segunda Não tô brincando De segunda a domingo 12 horas por dia Porque a média tá muito mais baixa, né? Então se eu fizesse a mesma coisa que eu tava fazendo, né? Trabalhar três dias na semana Não ia já me sustentar, né? Porque pra mim ganhar 100 dólares hoje no Uber Eu tenho que fazer 30 corridas Né? Pelo menos Eu teria que trabalhar pelo menos... Acho que todos os dias da semana pra ter o mesmo salário Por exemplo, pra mim tirar 800 dólares hoje Como que eu faria? A conta é bem simples Pra mim tirar 100 dólares pelo menos Eu tenho que fazer 30 corridas de... Na média de 3,50, vai Que é a média que tá pagando, né? 3,5 vezes 30, né? Daria 105 dólares, né? Ou seja, tirando os chips Pra mim ganhar 700 dólares Eu tenho que trabalhar os 7 dias da semana, velho Pra mim tirar 700 dólares, entendeu? Ou seja, eu trabalhando todos os dias da semana 12 horas por dia Tipo, escravidão total Eu não faço ainda os 800 a 1000 dólares que eu ganhava antes, né? Então, tipo... Não tá compensando, né? Porque o tanto que eu ganho na construção Trabalhando em 8 horas, né? Porque na construção... Eu tava até comentando com um amigo meu Que a gente tava vendo o que ia fazer, né? Depois desse boom do Uber aí Na construção a gente trabalhava, acho que umas 6 horas a gente trabalha Porque é 6 horas produzidas e tem os descansos, né? Porque a gente não fica lá... A gente não fica lá as 8 horas lá no martelo Tipo, não A gente faz o trampo, dá uma descansa Olha o celular, né? Sabe? É um pouco mais livre, né? Não é aquela pressão de correr atrás da meta ali, né? Porque no delivery você precisa estabelecer uma meta, né? Que nem eu tinha 30 corridas de meta, né? Enquanto eu não batesse aquilo, não parava, entendeu? Muitas vezes eu nem comia, né? Ia comer tarde, assim Ou quando sobrava comida de algum cliente, né? Por quê? Pra mim garantir... Pra mim garantir que eu terminasse a meta, né? Das promoções no final do dia, né? Aí você fala Ah, Nero, mas tipo assim Se você ganhar 700 na semana é um bom salário Claro que é um bom salário Não tô falando que é um bom salário Tô falando que Não vale eu trabalhar 12 horas todos os dias da semana Tipo, sábado e domingo incluído E não viver, sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa que preza muito mais pela qualidade de vida Do que pelo trabalho Eu não nasci pra mim trabalhar, né? Eu trabalho porque eu preciso Não porque eu vivo pra trabalhar, sabe? Como que eu ia manter, por exemplo, o canal do YouTube pra vocês, né? Não tem como numa situação dessa Onde eu tenho que trabalhar que nem um maluco, né? Então eu optei por voltar, né? Pra fazer o trabalho que eu tinha Porque eu sei que eu ganho um valor garantido ali, né? Eu vou ter aquele valor na semana E aquilo me sustenta, né? E eu não preciso trabalhar, inclusive, o final de semana, né? Porque, nossa Quando eu parei de trabalhar no delivery Eu descansei duas semanas Porque, meu Eu não sabia mais o que era final de semana Nada, sabe? Eu tava trabalhando direto, né? Sem descanso Sem parar, sabe? Isso não é vida Isso não é vida pra mim Até porque eu tenho a meta, né? Quem já me acompanha há mais tempo no canal Sabe que eu não quero ficar em New Jersey, né? Eu quero ir pra Califórnia Eu quero morar na Califórnia Porque eu me encantei pela cidade Lá, Los Angeles, né? Isso sempre foi um sonho de infância, né? Eu, quando eu conheci Eu fiquei muito mais deslumbrado Do que aqui em Nova York E olha que eu gosto muito de Nova York, né? Mas Los Angeles não tem comparação É um patamar a mais, sabe? Então eu tracei essa meta aí Até o final do ano mudar pra lá, né? Então eu preciso juntar uma grana Pra fazer isso acontecer, né? E eu sei que na construção Eu consigo juntar essa grana que eu preciso, sabe? Pagar minhas contas E guardar dinheiro, né? Agora eu vou responder a segunda pergunta Que estão me fazendo bastante Por que eu não faço Uber de passageiros, né? De pessoas Ou Uber ou Lyft, né? Porque, gente O Uber tem um requisito pra você entrar Que é de você ter pelo menos um ano De direção nos Estados Unidos, né? Então eu tô aguardando isso daí Pra mim dar procedimento na minha conta do Uber Ou do Lyft, que seja, né? Em dezembro minha carta faz um ano, né? Então em dezembro eu vou ver essa possibilidade aí De trabalhar com isso, né? Porque é muito mais confortável você trabalhar dirigindo Sem dúvida, né? Então esses aplicativos aí Não tá compensando entregar de carro Mas pra algumas pessoas Compensa entregar de bike, né? Por exemplo, tem uma bike elétrica Eu mesmo uma bike normal, né? Mas eu acho assim São pessoas que estão compensando agora Moram sozinhos, sabe? Só tem... Tem pouca despesa Às vezes só paga o aluguel do quarto, né? Paga uma conta de telefone E o que comer Aí essa pessoa consegue fazer um dinheiro pra se manter, né? Porque se você tirar lá, sei lá 500 na semana Já é um salário bom, né? Tipo, pra quem tá começando, né? Mas pra quem tem conta de Casa Carro Seguro Internet Cartão Comida Tipo Aí fica um pouco mais complicado, sabe? Então Por isso que pra mim não tá compensando, né? Eu prefiro muito mais trabalhar de segunda a sexta Ou de segunda a sábado E fazer uma renda aí na construção Do que Ficar me matando Porque tava literalmente me matando já, sabe? Chegou num limite ali que eu falei Não Não, peraí Não é assim, né? Não é Não vim aqui pra ser escravo, não, né? Escravidão já passou E aí resolvi Voltar pra minha profissão que eu aprendi aqui, né? Se eu vou trabalhar pra sempre com isso Claro que não, né? Porque, mano, é pesado, né? Uns inscritos meus que chegaram agora Que pegaram um trampo na construção E quebraram o chão inteiro lá com a picareta Tipo, é pesado, gente Não é fácil, sabe? Eu ontem mesmo lancei vídeo porque eu tava cansado, né? Tipo, eu fiquei É uma coisa que te desgasta fisicamente, sabe? Beleza, gente? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí, né? Deixa nos comentários se tiverem alguma dúvida aí Ou alguma pergunta pra me fazer, beleza? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram também, né? Muita gente manda mensagem lá no Instagram E eu interage bastante, né? Então me siga lá no Instagram E se você chegou agora E não se inscreveu ainda Viu o vídeo todo e não se inscreveu? Meu, se inscreve aí agora E deixa o seu like Pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Ativa o sininho das notificações Pra você receber todos os vídeos, beleza? Vídeo todo dia, 8 da noite, na hora de Brasília Salvo os dias que eu estou cansado Igual ontem Mais uma vez, muito obrigado por assistir Eu sou o Nerui Te vejo no próximo vídeo Bye, bye! Música